Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu junto sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Aí rapaziada, primeiramente uma boa tarde pra todos Tá ligado? É uma honra tá aqui mano Tamo colando pra somar, pra agregar e pra dar nosso melhor Espero que nós possamos fazer um espetáculo pra todo mundo que tá vendo Porque o rap é isso aqui mano, é colar, ser bem recebido e trocar energia Então na humildade, só quem curte batalha, só quem curte rap E só quem tá aqui pra somar Faz barulho nessa porra! Croco contra a THM, o brabo da parada, certo? Aí, vamo que vamo THM que começa é 4222, certo MC? Lógico Vamo que vamo, certo família? Gira a mão pra cima por favor Vamo, 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 vamo Demorou, demorou Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem pra essa vibe ser boa só falta você gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vivendo wow, wow Aberycará Celeste Cará Popo, popo, rap Demorou que eu já começo Esse adversário na minha frente eu atravesso Por isso que você já é em brasa Cê pisa fã pro troc Que hoje cê tá dentro da minha casa E eu vou te mostrar O que é disciplina, vou mostrar pra você Como que se faz da rima Por isso que o verso eu já acompanho Na terra do nunca cê não vai ganhar de minha Coisa do sonho Até porque meu nome não é Peter Pan Tá ligado que eu sigo nessa porra vira fã Bolota é pra erro, pisa fofo Desculpa o estrago, não consigo Onde eu piso nessa porra mano Eu sempre faço estrago E é isso que eu faço É na bolota do olho agora que eu te amasso Falou que é sua casa Aqui sem ladainha Onde tem rap e rim otário A casa também é minha A casa também é sua Seja comunidade ou seja até a rua Cê olha no meu olho Cê vai pegar sua visa Porque meu olho é de medusa Nós que pedrinho diga Você acha que consegue Mas Isaac não arruma nada Cê sabe que eu sigo mandando a minha levada Você é a medusa O que que aconteceu? Hoje cê se fudeu que o Kraukin já virou Perseu O que aconteceu? Cê não faz a rima agora Cê não percebeu Que pra mim você é um lacaio Cê se fudeu, cê não é Perseu Você rouba a raio é Perse Jackson Tá ligado? Olha só a rima é rara Eu roubei um raio eu vou tacar na sua cara É essa a parada Você tá muito lento Que foi no vento a levada Eu vou matar esse cara que ele é um infeliz O raio ele não taca na minha cara Só taca no seu nariz Me sente, me arrima essa alavanca No duplo sentido dessa batalha Cê perdeu com a magra branca Cê entendeu a diferença entre nós dois na balança Você fala de droga com uma pá de criança Tá ligado? Eu não Até porque no momento eu não sou santo Mas se eu posso eu tento dar o meu exemplo Esse foi o primeiro round dessa batalha, certo? Vamo que vamo pra não perder o ritmo Barilo, quem gostou? Das rimas de THM! Diferentemente, mentemente, barilo Quem gostou das rimas de Krauk? Krauk 1 a 0, certo o tropa Geral com a mão pra cima, sem maldade DJ Adair só vai soltar o beat Se tiver geral com a mão pra cima E aqui a esquerdinha Vem geral, vem geral E aí DJ Adair? E aí camarote? Vem geral com a mão pra cima Vamo que vamo aí! Vamo! Geral com a mão pra cima! Vamo! 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 Puto nunca vai ter fit não pode Bata esse cara do Detroit Puto nunca vai ter fit não pode Bata esse cara do Detroit Vindo wow, 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 wow Rimas em três, dois, um Rimas! Falou de Percy Jackson, eu vou com os meus Você não vai arrumar nada e o problema é todo seus Tá ligado, me entendeu? Depois explico Eu vou seguindo o pesado na rima que eu sou mito Porque eu posso o dom, mas não sou Poseidon Eu vou rimando pesado, rimando sempre no tom Até porque, meu mano, olha só, eu vou no beat Eu trouxe ódio igual o Ares, meu nome não é Afrodite Eu deixei pra ele levar ao mal Você vai perder pra mim porque eu tô nesse instrumental Sabe agora que comigo sendo interna Você é Deus? Eu sou o Coentas porque eu sou o Deus da guerra Esse cara é fraco, com ele eu me irrito Por isso que agora eu já amparo O crack é um mito Não falei que votou no Bolsonaro A rima aqui é mítica Falou de droga, depois falou de política Não tô entendendo, mano, deixa eu te contar Vamos mandar as rimas na hora aqui rimar sem apelar Ele falou que é mítico, vai perder no playground Você é mítico, eu sou igão, gostou da cultura underground Tô te matando e hoje tá nas falas do meu pé Não confunda as coisas, mano, acho que cê ouve bolo Você não é underground, vai morrer no subsolo Cê sabe que tem uma diferença Você é o Deus da guerra, então segura a recompensa Ele é muito fraco, ele vai ver a maré O seu nível é opaco, cê vai botar de ré Cê falou que eu vou morrer no subsolo É que eu sou a porra da base que vai te manter aqui de pé Mas a base não é no subsolo, tá acima Não entende, depois eu te explico nessa rima Até porque, meu mano, o bagulho é que é louco Foda-se a base e o topo, derruba o castelo todo Você vai aprender pra mim que cê vai tomar pipoco Pra mim você é um MC comum Fiz sua cabeça girar, falou que até não te matei RATBUM RATBUM RATATÁ Na sua cara mirem, só falta atirar Cê tá ligado pra fazer Se todas suas rimas eu fui capaz de responder Mas cê não sai vivo Eu faço RAB Agora eu já transcrevo Você vai entender, cê me mata aí Eu te masturivo Essa é a diferença, cê me mata enquanto eu escrevo Vôo! 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 Vamos virar o caminho pra cima nessa porra Zona Leste! Sem maldade! Vôo! 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 Eu até é do castelo Rá-Tim-Bum, então vou engatilhar a sequência de papum Até porque é igual Cristiano Ronaldo, meu flow é espacial e hoje eu mato esse Eteval Ele mata o Etevaldo e vai perder pra mim quem me mostrou que ele é otário Por isso que eu não faço pano, de castelo Rá-Tim-Bum você nem morgada Sem rima aí tá morgando Qual o problema? Se até morgando eu te bato e sinto pena Tá ligado e olha só o que eu faço, vou seguindo o pesado causando esses tardalhaços Eu sinto pena quando tá na rinha, é claro que você sente pena, tá com postura de galinha Você refeita, me feita, eu seguido o time, não veste a presta Por que minha postura é de galinha, irmãozinho? Por que eu tô dando essa moral pra um MC que é nem pintinho? Dá licença, tá ligado né meu mano, eu vou seguindo aqui, você não vai cantar de frango Ele vai prender a linha, quando o assunto é conteúdo, é igual galinha pintaria Você não repercutiu, passaram quatro anos e o crapo evoluiu Você que pensa, a coisa é tensa, então segurar a resposta é sua recompensa Galinha pintadinha, só que eu tô maduro, eu educo as crianças, elas que mudam o futuro Eu não pergunto pra mim, porque você é primaturo e você é o cara primotente É o mundo futuro, na sua frente eu mudo o presente Então meu mano, muda agora que você tá precisando Cê tá ligado não, até porque arrombado Eu volto aqui no cinto, mato o futuro passado Eu tô precisando, na RAP Eu vou conquistar tudo depois de eu bater em você Então crático, você sabe que cê se acostuma Depois de 2017, cê não rimou porra nenhuma Eita Eita Qual que é a fita? Levanta sua mão esquerda, direita, prato, seu cotoco Quem gostou das rimas de Krauk e a minha esquerda? Krauk Vou no visual Vamos lá Suave? Iniciou Aqui lotadão pra caralho Aqui nem tanto, certo? Diferentemente Levanta a mão esquerda, direita, prato, seu cotoco Quem gostou das rimas de THM? Deu pra ver no visual Quer que conta? THM pra próxima fase Barulho para Krauk